Nós vamos rever a estrutura organizacional dos ministérios, alguns já foram em tese encerrados ou recepcionados por outros ministérios, isso implica no ajuste de estrutura organizacional e também uma definição que, baseado em 1º de janeiro de 2016, em 31 de dezembro de 2016, nós deveremos ter cortado entre cargos de confiança, funções gratificadas e outros tipos de contratações que somam 51 métodos diferentes, ou seja, o governo federal contrata e dá gratificação de 51 formas diferentes, o que, na verdade, será revisto. Nós queremos, em 31 de dezembro de 2016, ter diminuído 4 mil postos desse tipo de gratificação ou contratação.